Ao longo de décadas, os filmes de ação têm arrastado multidões para salas de cinema e acelerado batimentos cardíacos dos espectadores. E seguindo a linha de explosões gigantescas e perseguições eletrizantes, no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns clássicos de ação que merecem uma continuação. Bora conferir? Então, se ajeita na potrona, prepara aquele molde de pipoca maroto e assista o vídeo até o final. Shazam! Prepara 12, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Filmes de ação sempre foram muito consumidos pelo público de um modo geral. Tiro, bomba, soco, chute e cenas com muita mentirada faz com que os fãs ativem o modo offline para aplicar na veia doses de adrenalina. Filmes de ação de autoctanagem são capazes de prender a atenção do público do começo ao fim. A trama geralmente apresenta um protagonista que precisa usar toda sua força e coragem para vencer um terrível inimigo. A história envolve dois lados, o bem contra o mal. Mocinho e bandido vão resolver suas diferenças saindo na porrada e trocando tiros. O sentimento de estar absolutamente tudo fora do controle cria uma combustão automática no organismo do espectador. É como se você misturasse gin, fumaça de vape com dois scoops de whey protein e doses homeopáticas de cafeína. O vilão geralmente morre no final e o mix de desespero e tensão apresentado durante toda a trama se transforma em uma sensação de que o mundo agora está mais seguro. Quando o filme de ação conquista o sucesso, o questionamento sobre uma sequência é quase inevitável. O gostinho de quero mais pode gerar uma expectativa gigantesca, mas na maioria das vezes alguns clássicos simplesmente são abandonados. Alguns filmes de ação se tornaram verdadeiros clássicos, apesar de não terem uma sequência, sem dúvida, merecem uma continuação. Quero mais! Abrindo a nossa lista aparece Stallone e Cobra. O clássico da sessão da tarde, Supercine e Tela Quente, é considerado uma das produções mais violentas dos anos 80. A história acompanha o policial casca-grossa enfrentando uma sociedade secreta chamada Nova Ordem. Os assassinos matavam sem compaixão pessoas que eles consideravam os mais fracos na sociedade. O filme foi lançado em 1986 e estreou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos na época. Com um orçamento de 25 milhões, o longa arrecadou 160 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo. Sylvester Stallone interpreta o policial Badass Marion Cobrary, conhecido pelo apelido de Cobra. O ator revelou em uma entrevista que o conceito do longa era como se Bruce Springteam tivesse uma arma, uma mistura de rock'n'roll com drama. Stallone também disse que o filme deveria ter virado uma franquia, mas infelizmente o ator estragou tudo e deixou sua vida pessoal atrapalhar o processo natural para uma possível sequência de Stallone e Cobra. A nova fase do Stallone nos cinemas com a Balboa Productions promete resgatar produções clássicas do ator. Inclusive, Sly está querendo transformar Stallone e Cobra em uma série de TV para streaming. Stallone já deixou bem claro que não estará envolvido em um papel na produção, mas existe uma ideia muito boa para colocar em prática. Sem dúvida, Cobra é um dos personagens mais emblemáticos da carreira de Stallone. O palito de fósforo no canto da boca e o óculos escuro se tornou uma referência. Além, é claro, das suas frases de efeito, que são um alívio cômico interessante para a trama que apresenta crimes padrão Cidade Alerta. Você é uma doença e eu sou a cura. O personagem Cobra, casca grossa, bad ass e sem papas na língua, mas seria aceito na sociedade atual? Será que a turminha da lacração e do politicamente correto cancelaria Cobra? E o esquadrão zumbi no Twitter, por seus métodos carinhosos no combate ao crime? O novo filme do Cobra poderia explorar exatamente essa pauta, um tanto quanto moderna, né? Com certeza, o longa iria causar uma certa polêmica na timeline. Inclusive, essa discussão sobre o excesso de violência utilizada por policiais aparece no início do filme Stallone e Cobra, de 1986. A imprensa questionou os métodos carinhosos utilizados pelo personagem após ele ter matado um marginal que ameaçava explodir um supermercado. Vale lembrar que o Stallone foi duramente criticado pelo excesso de violência apresentado em Rambo 5, de 2019. A galera do Twitter queria que o personagem fosse combater os narcos mexicanos com flores. Ai, que delícia! Após o sucesso estrondoso de Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro, o ator ficou altamente requisitado em Hollywood e emplacou uma sequência de sucessos de filmes de ação. Comando para Matar, Predador, O Sobrevivente e Vingador do Futuro. Schwarzenegger, sem dúvida, é uma máquina de sucesso e um ícone dos filmes de ação. Mas o ator não gosta muito da ideia de participar de sequências. Arnold declinou todas as propostas para um novo filme do Predador e apesar das discussões sobre as continuidades de Comando para Matar, True Lies e Conan, nenhuma delas avanceu. Comando para Matar é um clássico da tela quente. Foi lançado em 1985 e trazia Arnold Schwarzenegger no auge da sua carreira para viver um soldado aposentado das Forças Especiais que precisa voltar à ativa para salvar a sua filhinha que foi sequestrada por um ditador. Rumores apontam que Schwarzenegger aceitou voltar o papel de John Matrix em Comando para Matar 2. De acordo com uma informação do Giant Freaking Rubble, o título oficial da sequência seria Comando para Matar, Retalhação. Enquanto a informação sobre uma sequência é somente um rumor, a possibilidade de reboot não está descartada. Inclusive, o roteirista do filme original, Steven Sousa, em uma entrevista recente ao Radio Times, revelou que é muito difícil copiar o carisma de Arnold Schwarzenegger. Mas se rolar um remake, ele diz que Dwayne Johnson poderia funcionar muito bem como protagonista de Comando para Matar 2. E ele está bem aqui na sua presença. O filme True Lies, lançado em 1994, é um dos longas mais divertidos da carreira do diretor James Cameron, que conseguiu unir boas doses de humor e ação da melhor qualidade. É o tipo de produção que não dá para ficar procurando lógica no roteiro. Temos que simplesmente sentar e aproveitar a viagem. O destaque vai para as insanas sequências de ação da parte final, que são impressionantes, trazendo ótimos efeitos especiais raiz, com pouco CGI, como era o padrão dos blockbusters da década de 90. Apesar de ter sido indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, injustamente acabou não levando a estatueta para casa. Foi também o primeiro filme hollywoodiano a custar mais de 100 milhões de dólares. Eu sou rica! Infelizmente, uma sequência de True Lies provavelmente nunca vai acontecer. Após os ataques de 11 de setembro, James Cameron afirmou que True Lies 2 nunca aconteceria e que era impossível tratar o terrorismo de uma forma tão engraçada novamente. E a longa pausa de Arnold Schwarzenegger na atuação, para se tornar governador da Califórnia, é citada como outra razão pela qual essa sequência não aconteceu. O recente lançamento do filme de ação de Schwarzenegger na Netflix, Full Bar, é o mais próximo de uma sequência para True Lies que os fãs podem chegar. Jason Staterhan já é um ícone de filmes de ação e suas últimas produções nas telonas são pura adrenalina. Ele desafiou um tubarão pré-histórico de 25 metros de comprimento em Mega Tubarão 2, detonou terroristas que queriam roubar detonadores nucleares em Mercenários 4 e ainda teve um tempinho de espancar uns vagabundos em Velozes e Furiosos 10. Depois de muita adrenalina, Jason Staterhan continua na vibe e recentemente ele estrelou um filme chamado Bee Keeper Rede de Vingança. O longa chamou a atenção do público com cenas de ação eletrizantes e sequências de porradaria classe A. A trama apresenta a Dan Clay que vai fazer justiça com as próprias mãos para destruir uma organização criminosa cibernética. O filme é um melzinho na chupeta para os amantes do gênero de ação. Bee Keeper Rede de Vingança merece uma continuação e urgente. O longa, sem dúvida, já está na prateleira dos blockbusters. Apesar da trama do filme ser um clichê clássico do gênero de ação, a performance de Jason Staterhan no papel de Adam Clay não é muito diferente do que você já viu dele nas telonas. Mais uma vez, o ator crava seu lugar no seleto grupo de cascas-grossas de Hollywood. É isso aí, galerinha. Por enquanto, é só curtir o vídeo. Qual outro filme de ação você acha que merece uma continuação? Comenta aqui embaixo em 5 paixão. Eu prometo, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E aproveita que você está online por aqui ainda, gastando o seu pacote de dados, né? Deixa aquele super like, se inscreva e compartilha o vídeo com todo mundo que curte notícias do mundo do cinema. E agora se liga nessa frase motivacional padrão Pablo Marcial. Os dias de glória virão e ele se chama quinto dia útil. Câmbio e desligo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito. Domingo ela não vai, 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 vai. Domingo ela não vai, 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 vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan.